Música Noite dessa quinta-feira e a nossa equipe da TV Difusora Bacabal está aqui na Rua dos Papagaios, aqui no bairro Santa Clara, aqui a equipe da Rádio Patrulha e Esquadrão Águia foi acionada para atender essa ocorrência. Olha só a informação que indivíduos entraram nessa residência e furtaram aí vários objetos que estavam aí dentro dessa casa. O momento que a equipe da Polícia Militar pulando aí o muro da residência é para tentar capturar esses indivíduos. A informação que chegou para a nossa equipe é que essa casa aí, ela se encontra fechada, não tem ninguém morando nela e os indivíduos aproveitaram aí dessa informação e arrombaram aí, pularam o muro e levaram aí alguns pertences que tinham aí da vítima, do proprietário aí da residência. Aqui a Polícia Militar fazendo todo um cerco aqui para tentar capturar aí esses indivíduos. A informação que chegou para a nossa equipe é que cerca de dois indivíduos pularam aí o muro dessa residência e já carregaram aí porta, já carregaram outros objetos aí que se encontram dentro dessa casa. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto já na noite dessa quinta-feira aqui na Rua dos Papagaios no bairro Santa Clara. E nesse exato momento a nossa equipe ainda aqui acompanhando o trabalho da Polícia Militar a informação que os dois indivíduos fugiram aí pelos fundos. Quando avistaram aí a equipe da Polícia Militar, empreenderam fuga aí no Matagal aqui atrás da Rua dos Papagaios no bairro Santa Clara e a polícia aqui está saindo aqui da localidade, aqui da residência aonde esses indivíduos já entraram algumas vezes e já furtaram alguns pertences aqui dessa residência. A nossa equipe vai conversar aqui com o Sargento Nays que vai dar informações sobre esse assunto aí. Segundo os vizinhos aqui, alegaram que havia uma grande concentração de vagabundos inteiros da casa usando droga. Tivemos até que desequipar um pouco para poder transpor esse obstáculo. Mas após eu fazer uma minuciosa busca por toda a área dessa residência não foi localizado nada. Apenas vertigem que realmente eles estiveram por aqui. A informação que eles já furtaram aqui algumas vezes nessa residência, a informação de populares, Sargento? Se esses furtos aconteceram, eles se tratam apenas de materiais aqui da construção. Uma vez que trata de uma casa que ainda está inacabada e que ao longo do perímetro que a gente conseguiu varrer não há uma outra forma de entrada aqui não esta. Mas segundo os próprios vizinhos que presenciaram, é por aqui mesmo que eles conseguem o acesso. Tanto para entrar como para sair. Talvez pelo fundo porque tem a estrutura da caixa d'água. Muito obrigado aqui ao Sargento Nádio, que deu informações a respeito de toda essa situação. E o trabalho da Polícia Militar não para. Ainda vai tentar capturar esses dois indivíduos que tentaram aqui furtar nessa residência. Informação que já furtaram algumas vezes. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa ação na noite dessa quinta-feira aqui no bairro Santa Clara.